Mais um braço dessa história que se desenrola e a gente ainda não tem todas as informações e aí de novo é preciso checar isso com muito cuidado, mas nesse caso, como a própria reportagem da Folha falou, as empresas teriam que ter comunicado essa fraude, essa suposta fraude que é o que a gente tem até agora. O que se sabe é que existe uma possibilidade muito forte dessa BIM paralela ter existido, a gente tem informações muito concretas até agora de que o software foi usado, teve acesso mais de 30 mil vezes, a gente não sabe exatamente quantos CPFs foram investigados. Aí agora aparece mais um braço no meio disso tudo, as maiores operadoras de telefonia do Brasil envolvidas nesse esquema, o que se espera agora é uma investigação séria e imparcial para saber até que ponto essas empresas, a gente tem visto agora alguns reveses de outras empresas que apoiaram o último governo, mas até que ponto essas empresas apoiaram um dos maiores escândalos da democracia recente, que é esse esquema de espionagem, o uso de um aparato público em benefício próprio, um aparelho estatal que deveria estar sendo utilizado para a segurança da democracia, para a segurança do presidente sendo utilizado talvez agora com o braço e com o apoio de operadores de telefonia celular para uso político. Reitero, um dos maiores escândalos recentes, então que se investiga essas três empresas, o pior ainda é elas nem se comunicarem, nem responderem a reportagem, então isso deixa indícios nada positivos. Exato, a gente vai ter que acompanhar o desenrolar dessa história e o que vai apresentar como defesa vão apresentar essas operadoras. O Sakamoto está de volta aqui conectado com a gente. Sakamoto, agora sim, boa tarde para você e essa reportagem da Folha, que fala sobre as operadoras Vivo, Claro e Tim, que teriam sido, elas saberiam da existência desse programa espião, que ele estava atuando clandestinamente ou pelo menos estava atuando nas suas redes, nas redes das operadoras e não comunicou a Anatel. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Deise. Boa tarde a todos e todas. Eu ia... Sabe o que a gente deve ter caído e tombado? As operadoras leram o meu pensamento, eu ia criticar as operadoras e eu estava na rede da NET Claro, que como todos nós sabemos em São Paulo, dissolve em água mais do que açúcar. Choveu, pá! Conexão da NET Claro, puf! Desaparece, né? Me processam. Mas é isso. Situação não é fácil não, né? Para jornalista, para qualquer um. Choveu danoso. Agora, o que acontece é o seguinte, a gente precisa... Eu acho que essa brincadeira, brincadeira à parte, a gente tem uma questão de falha de regulação aí muito grave, né? Regulação de qualidade de entrega de produto para o consumidor, é claro, mas estamos falando também de regulação com relação ao que as empresas precisam fazer. Porque o que acontece? A comunicação desse tipo de caso, como bem disse o nosso colega Fábio Serapião na Folha de São Paulo, ela é mandatória. Ela é obrigatória, né? Quando você sabe que essas operadoras estão sendo usadas, quando as operadoras percebem que estão sendo usadas para monitoramento de alvos, de deslocamento, lembrando todo mundo, o Source Smile, o software israelense, é usado para monitoramento de deslocamento, georreferenciamento das pessoas. E aí, você tem o celular do Diego e o celular da Fabiola Cidral e esse celular está lá andando, eles se encontram no restaurante, significa que os dois estão tendo uma reunião. Então, com isso, foi feito, descobriu-se, né? Invadiu-se a vida e a privacidade de muita gente. Rodrigo Maia disse que era atacado nas redes, nem terminava o almoço com algumas figuras públicas, já era atacado nas redes porque alguém sabia da informação. E voilá, olha que coisa. Agora a gente descobre que, com a participação de Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da BIM, ao que tudo indica, informações vazavam, né? A polícia está investigando-se, vazavam direto para o colo de Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente da República e o único vereador federal do país. Então, é uma situação que... É claro que, por um lado, a gente precisa combater esse tipo de crime, esse tipo de anormalidade democrática, né? Através de investigação, através de punição, que é o que a Polícia Federal está fazendo agora. Só que o que está fazendo agora? Perceba que a gente tem um delay. Tudo que está rolando no governo Bolsonaro, a condição é ter 2019 e 2021, né? Depois parou-se de utilizar esse software. Então, o que acontece? Tempos depois, com investigação, com tudo isso mais, a Operação Última Milha começa em outubro do ano passado e vão tocando, 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 até chegar nesse novelo de lã. Só que, se as informações tivessem sido repassadas, ou se essa estrutura tivesse sido comunicada pelas operadoras, né? Para a agência, né? Por mais que a gente tivesse ainda sobre o governo Bolsonaro, isso poderia ter chegado às mãos da Justiça e isso teria uma investigação, né? A respeito da situação, por mais difícil que seja, por mais pressão que o governo Bolsonaro se faça, a gente teria uma investigação e um processo nesse sentido, né? Ah, e nota a Folha de São Paulo, deixar bem claro, a Anatel confirmou que, claro, TIM, VIVO, não, aspas, não notificaram a agência sobre ataques ou tentativas de invasão por meio do First Mile. Ou seja, agora vai ter o quê? Punição administrativa, tipo qualquer coisa, tanto que é aquele qualquer coisa que garante também a punição tão frágil que garante que as operadoras continuem fazendo bobagem no atendimento ao consumidor, que garanta que a Enel continue também sendo uma empresa que se dissolve com água em São Paulo, né? Ou seja, a falta de punição, ela deveria vir junto de uma regulação mais forte, em que a gente fiscalizasse essas empresas para garantir que lá no começo, quando os problemas começam a acontecer, a gente tenha uma mudança. Ou seja, Diego, se as operadoras tivessem feito a lição de casa dela, brasileiros não teriam sido espionados. Perfeito. Pessoal, é o seguinte, eu não sei, vou até pedir para o pessoal que está acompanhando a gente pelo chat no YouTube falar se o áudio melhorou. Tinha muita gente falando que o nosso áudio estava baixo e tal, manda aí para a gente citar melhor, só para a gente saber aqui se está tudo ok com o nosso áudio, tá certo, pessoal? A gente vai continuar nesse assunto, Sakamoto e Daisy continuam comigo. Quem está chegando agora é o colunista do UOL, Walter Mayerovich. Professor, seja bem-vindo, boa tarde. Enquanto a gente posiciona todo mundo na tela, já vou fazer aqui a primeira pergunta. A gente está falando sobre as operadoras de telefonia, Vivo, Claro e Tim, que saberiam da presença do programa espião First Mile nas suas redes, mas não comunicou a Anatel, não comunicaram a Anatel. O quão isso é grave, professor? Até porque existe uma regulação, existe um procedimento para esse tipo de situação. Boa tarde. Bom, Diego, obrigado pelo convite. Boa tarde, professora Deise Choukari. Boa tarde, Sakamoto. Veja, nós precisamos partir o melhor. Diego, dá um passo atrás, que é importante, porque a gente tem, vivemos no Estado de Direito, e, portanto, nós devemos sempre estar de olho na Constituição. Quando a gente fala dessa matéria, a gente está de olho em que? Em garantias individuais, naquilo que a Constituição estabelece como obrigatório, que é o dever de fiscalização e o dever de comunicação. Então, tudo que diz a respeito desses direitos individuais, sociais, há necessidade de absoluto controle, de absoluta fiscalização, que os constitucionalistas chamam de dever de vigilância. Ora, bagunça é essa. De repente, as comunicações não são feitas e, portanto, o controle não é realizado. E em cima do quê? Em cima de um fato gravíssimo, qual seja a suspeita de um uso de localizadores e de instrumentos para perseguição de inimigos políticos no uso privado, no uso particular.